Opa! Dá o like! Não esquece, dá o like! Filtração, vamos falar sobre filtração da água do seu aquário. Bora! Filtração, vamos lá! Fala, povo das águas! Muito obrigado, meu Deus! Muito obrigado aos meus antepassados! Obrigado, papai! Obrigado, mamãe! Obrigado aos meus seguidores, à minha família, à minha esposa! Obrigado a você! Opa! O Teddy está ficando pelado aqui, como você fica aqui do ladinho! Vamos falar sobre filtragem da água do aquário, pessoal! Um assunto muito legal, muito extenso! Temos o livro, dá o like! Temos o livro disponível, Aquários Marinhos de Recifes de Corais, montagem e manutenção, ainda aqui, edição de colecionador, apenas R$ 78,00 para qualquer lugar do Brasil! É só entrar em contato conosco pelo WhatsApp, DDD 119-8648-8382, está na descrição do vídeo! Temos também o curso VIP Aquaristas Aquashow, perdão, o grupo VIP Aquaristas Aquashow, o grupo... está todo enrolado hoje! O curso básico de aquarismo, com descontos, sempre descontos especiais, para cada mês a gente consegue alguma canjazinha, clica aí na descrição, você tem também o link para o acesso! Temos o nosso Instagram, não esquece de prestigiar nosso trabalho, e, principalmente, dá o like! E, é claro, toda a linha de suplementos Aquashow! Além disso, esse ano temos dois eventos bem legais, né? Vocês já devem estar sabendo! Um é o que será realizado em Óbidos, Portugal, e o outro é o Riff Day! Na sequência, o de Óbidos em primeiro lugar, será em dias 3 e 4, provavelmente eu estarei presente no dia 3, para a parte da tarde, eu vou verificar ainda, mas está aí o link, está aí o código, o QR Code, para vocês acessarem e terem mais informações a respeito, e vamos falar sobre preservação ambiental, uma coisa que está bem em alta nos dias de hoje. Em Gaieiras, Óbidos, Portugal, será através de videoconferência, perguntar se está vindo para Portugal, infelizmente custo-benefício, não dá não. Teremos também o Riff Day, o Alberto Bacelara da Aquashow estará lá. Não, eu não vou ter stand da minha empresa, mas eu estarei prestigiando, e provavelmente estarei lá, levaria alguns livros, quem quiser, algum autógrafo, aproveitar para conhecer a gente lá, conversarmos, bater um papo. Estaremos no stand lá da Eletrônica Seco, fabricantes de no-brakes, de excelente qualidade. Estaremos lá com a Seco, uma empresa extremamente competente, bastante séria, e a Avive também, estarei com o Serjão lá, batendo um papo legal com vocês. É possível também que o Bacelara esteja junto, a gente está discutindo sobre isso. Mas será dia 16 e 17 de setembro, Riff Day, tem um link, acho que tem um link, eu vou ver se eu consigo o link, eu deixo também na descrição, se não é só você teclar no Google, Riff Day, é setembro, lá tem preços, lá tem tudo, todas as informações que vocês precisam. Mas a gente vai falar hoje sobre um assunto muito legal, muito extenso, e que, implelizmente, a plataforma do YouTube não nos permite entrar em tantos detalhes. Nesse livro, aqui, nós temos um capítulo destinado só para isso, e eu, inclusive, eu li todo o livro, eu li todo o capítulo, eu sempre tenho esse hábito, viu gente, toda vez que eu vou falar aqui com vocês, eu gosto de ler, até para fazer uma revisão científica, uma revisão de algum erro, de atualização de ideias, e é engraçado que, tudo que está lá, está valendo direitinho, tudo que está escrito. E eu já tenho, inclusive, um outro vídeo também sobre filtração, onde eu vou mencionar, eu vou repetir aquilo que eu falei, e fui alvo de críticas, na época, tá? Do que que eu estou falando? A gente considera, para a filtração do aquário, seja ele de água doce, ou seja ele de água salgada, nós consideramos dois, basicamente, dois tipos de filtração. Trabalhamos com a filtragem mecânica, que se preocupa em remover os produtos, os componentes particulados da água, partículas em geral, de poeira, de resto de areia, sedimentos, enfim, uma série de produtos físicos, que você enxerga ou não, muitas vezes são microscópicos sim, e a outra filtragem, propriamente, mais, que se vê em primeira instância, que se vê na cabeça, que é a filtragem química, tá? Dentro desses dois tipos de filtragem, física e química, ou seja, a física e a mecânica, é a mesma coisa, filtragem física e ou mecânica, nós dispomos de elementos filtrantes diversos, diversos. Os mais comuns, os dois mais utilizados, são, sem dúvida, o Perron, eu acredito que é o campeão de uso, e, em segundo lugar, o Shark Bag, que é o que a maioria da galera também, muita gente também, a maioria não, uma grande parte da galera também utiliza. A utilização de uma filtração mecânica em aquários doces ou salgados, a princípio, ela é necessária, ela é indispensável, sem ela eu não vivo, sem ela eu não terei sucesso. Entenda que não, não. Em primeiro instante, se tudo que você faz dentro do aquário, sempre está de acordo com o que manda o figurino, dentro da metodologia, Alberto Bacelar Aquashow, dentro da forma, dentro daquilo tudo que eu falo, tem até um vídeo muito legal, eu estava assistindo esse vídeo esses dias, que é, como saber se meu aquário está pronto para receber, para começar a ser habitado. Não é um vídeo muito longo, vai procurando aí, vocês vão achar. Clica na lupa, Aquashow, Aquashow, como saber se meu aquário está pronto para receber habitantes. Escreve lá como saber, momento de colocar os bichos, enfim, vocês acham isso aí. Sempre dessa forma, Aquashow e o assunto em questão. Lá, eu dou um memorial, praticamente um memorial descritivo, de toda a sequência, quais os pontos que você tem que fazer o levantamento para poder saber se você está ou não dentro da metodologia do Alberto Bacelar. Tá bom? E dentro dessa pegada, dentro dessa sequência de análise, a gente parte do princípio que raramente você vai ter necessidade de usar a filtração mecânica. Exceto quando você for fazer higiene de vidro, vidro que você foi viajar, ficou muitos dias sem limpar, sem passar o limpador magnético. Quando você voltar, eu tive um cliente meu que falou, Alberto, eu fui viajar, fiquei uma semana fora, acabou meu aquário, acho que foi para o espaço. Eu falei, o que aconteceu? O vidro está todo sujo. Eu falei, cara, você limpa o vidro todo dia. Não limpa? Não, limpa todo dia, eu passo o limpador magnético. Eu falei, pois é, 5, 6, 7 dias, mas se está com água, não é nitrato, não é fosfato? Eu falei, não, é natural, é um substrato de fixação que vai seguir, o vidro é um substrato de fixação que vai ter uma sequência de algas, de atomácia, filamentosa, alga de base, as debresas, as briópsias e por aí vai. Tudo isso pode crescer na parede do seu vidro dependendo do conteúdo do seu aquário, da disponibilidade de nutrientes e condições gerais. Se você está em uma condição geral favorável, o máximo que você vai ter é a formação daquele lodo em toda a superfície do vidro e com o passar dos dias, semanas e meses, isso será literalmente substituído por alga calcária, desde que tudo esteja em ordem. Então, na hora de você fazer essa limpeza, na hora de você fazer uma limpeza porque você ficou uns dias afastado, ou você vai precisar fazer uma intervenção, escovar uma rocha, você está no momento de muita alga, no momento inicial do seu aquário, que é normal, etc, etc, o uso do Perlon ou do Shark Bag se faz necessário, porém, não se deve deixar esse produto o tempo todo no elemento filtrante. É muito comum eu pedir para ver samp de aquaristas e eles têm lá. Ah, não, Alberto, mas eu não deixo sujar, cada dois, três dias eu troco. Não faça isso. você está removendo do seu aquário certas partículas que são benéficas ao sistema. Que partículas são benéficas? O plâncton. Toda a vida micro e macroscópica que está no seu aquário ela é aproveitada e falaremos disso daqui a pouquinho. Ah, sim, a filtração mecânica ela deve ser utilizada eventualmente em casos de emergência quando você perceber turbidez da água por qualquer desequilíbrio e aí manter esse elemento filtrante constantemente limpo ou renovado. Isso é extremamente essencial. Isso é bem legal. Aí vem o segundo tipo de filtração que é a filtração química. Na filtração química nós temos praticamente basicamente dentro do método Alberto Bacelar dois tipos de filtração química. a filtração pura a dissorção no qual eu utilizo o elemento AQ, carbon da aqua aquários ornamentais e a filtração biológica que eu utilizo através da conjugação do sistema Jauber modificado juntamente com uma quantidade adequada de rochas que é aquela que eu menciono no vídeo. Se meu aquário está no momento de colocar bicho sim ou não dentro daquilo lá. Então você tendo todo o produto formado você tendo todo o seu aquário formado e tendo a quantidade de cascada a quantidade de fixadores de bactérias de nitrificantes juntamente com as nitrificantes você começa a erguercer no seu aquário oferecer a ele a oportunidade dele poder realizar a filtração biológica ou filtração química. o interessante é que é assim fica no ar aquela questão mas Alberto um aquário Barry Bolton eu estou recentemente eu estou fazendo manutenção em um aquário Barry Bolton a nossa empresa está indo na casa de um cliente por sinal é um aquário montado pela Vila dos Corais pela Starfish do nosso querido Serginho que agora ele não tem mais a Starfish a Vila dos Corais não pertence mais ao Serginho e esse aquário ele é dotado de uma série de produtos de equipamentos para poder ter essa compensação eu diria do sistema mais natural que é o que eu escolho fazer não significa que essas outras formas de serem feitas estão erradas então removedores de nitrato removedores de fosfato utilização aplicação de vodka como uma fonte de carbono etc, etc, etc purigênio etc, etc até mesmo as mídias cerâmicas etc, etc tudo isso são sistemas recursos acessórios utilizados no intuito de fazer a transformação química da água de remover da água exportar nutriente inclusive o processo de TPA que também é uma excelente forma de exportação de nutriente remover aquilo que faz mal para que sobre aquilo que seja benéfico ao sistema dentro disso nos dois tipos de filtração nós temos justamente a adsorção realizada pelo carvão pelo carvão que eu utilizo muito bem e que eu indico no primeiro ano de vida que é um momento onde o aquário está formando muitos subprodutos muito fenóis muitas coisas diversas das quais a gente muitas vezes não tem nem controle disso e não importa também o que é que está lá dentro que produto está lá dentro não faz diferença o importante é você agir sempre com prevenção você não precisa saber como é que o cálcio que você ingere nos alimentos como é que no final das contas ele se transforma em osso mas é sabido que você necessita ter esse cálcio no seu corpo também é sabido que você não pode tomar esse cálcio em excesso porque ele vai começar a acumular em órgãos especialmente o rim e você começa a ter problema de cálculo renal e isso tudo tem um bom senso não existe um teste para cada pessoa para ela descobrir qual a quantidade de cálcio que ela precisa mas a gente tem uma coerência a gente tem uma média de consumo em cima disso e é assim que a gente se baseia nessa questão eu indico o uso do carvão ativado sempre no primeiro ano a cada 30 dias conforme bula do nosso produto após um ano essa filtração química feita com o carvão ativo baseado na quantidade de peixe que você tem tipo de coral que você tem etc você pode reduzir pela metade ou seja se deixar ah então eu posso pôr o carvão e deixar 60 dias não 30 dias depois esse carvão já está sujo e ele começa a devolver a sujeira então coloca o carvão Deus 30 dias seu aquário é mais idoso tira o carvão depois de 30 dias deixa um mês sem um mês com um mês sem e assim resolve durante mais um ano terceiro ano vamos reduzir deixar ao invés de deixar um mês sim um mês não um mês sim dois não e acompanha como é que está o comportamento berry bottom por ter uma baixa quantidade de substrato de fixação anaeróbico como você não tem muita visão muito local onde a bactéria se instale para transformar nitrato em nitrogênio grasoso a gente acaba recorrendo a filtradores químicos a filtradores eletroquímicos se é esse o termo se não for me perdoe tá bom que seria ozônio o filtro UV e por aí vai então dentro da pegada do processo do Beto do Alberto Bacalara Cachou a filtração química eu sempre exerço através do carvão ativado nessas condições paralelo a isso nós temos na continuação a filtração biológica eu costumo sempre ter essa dúvida acadêmica filtração mecânica filtração química e filtração biológica podemos pensar assim já que a mecânica é o pernon a química é o carvão e a biológica por final é alguma coisa que vai reagir com esses subprodutos com essa consequência de acúmulo de fosfato e nitrato principalmente esses dois produtos no intuito de baixar essa quantidade através de uma reação biológica ou seja utiliza-se um organismo vivo para metabolizar esses subprodutos que a gente não quer no nosso aquário aí entra de fato a grande pegada a grande descoberta a grande mudança em 180 graus do que era o aquário antes e depois dessa bela descoberta da filtração com rocha-viva e podemos transportar isso para o aquário de água doce onde o substrato de fixação do cascalho colocado também exerce essa mesma função com o auxílio de uma filtração biológica bioquímica oferecida pelas plantas especialmente no aquário plantado assim pessoal o que que se descobriu? a rocha-viva é o pulo do gato e eu já falei isso várias vezes aqui a rocha-viva pelo seu tamanho ela oferece ao sistema toda sorte toda gama de oportunidades para criação e proliferação de assim várias várias castas diferentes de bactérias e são essas bactérias são esses micro-organismos presentes na rocha que filtram as poliquetas as micropoliquetas as anelídeos as minhoquinhas os vermes como um todo todos os vermes então aquelas minhocas tipo cetopeia isso faz mal outro dia me mandaram é raro é raro um desses organismos que possa ser danoso ao aquário até porque a maioria desses organismos eles precisam quando patogênicos eles precisam ter todo o seu ciclo e os próprios peixes que nós colocamos são predadores de grande parte daqueles daqueles organismos que predam que trazem problemas aos invertebrados aos corais do nosso aquário eu não entrarei nesse vídeo nessa questão de quais são os bons quais são os ruins mas o interessante é que em 40 anos de aquarismo marinho eu não vi até hoje eu não tive a oportunidade né de ter algo vindo de uma rocha natural que estragasse o meu aquário pelo contrário então a rocha viva nas suas camadas exteriores a princípio elas oferecem ao aquário ao sistema ao aquário bactérias que vão promover a nitrificação ou seja ela vai pegar a amônia ela vai pegar todo aquele composto que não é favorável e vai fazer a metabolização para nitrito e nitrato e esse nitrato a partir de uma certa profundidade da rocha dentro da zona anaeróbica da rocha você promove a denitrificação então a rocha viva também por conta dos seus poros da alta porosidade e o cascalho também do aquário doce ou marinho pela sua porosidade permite que partículas conforme a água vai batendo eles agarram eles agregam eles prendem macro e micro partículas e funciona acaba funcionando como se fosse uma verdadeira filtração mecânica uma filtração física e quando eu disse isso que a rocha viva eu falei aqui em um dos vídeos que a rocha viva ela promovia os três tipos de filtração um seguidor ele foi sarcástico ele até tirou o saco e falou é Albert pérolas do Alberto dizer que a rocha viva faz filtração mecânica era só o que faltava faz faz assim como o cascalho também uma prova visual disso se o cascalho não filtra nada de sujeira que você vê macro pega ele assim e solta você não vai ver nada continua transparente a água aquilo é uma sujeira aquilo é um sedimento onde você tem a filtração a rocha chacoalha ela vai sair um monte de partículas as mesmas partículas que você remove lá no cascalho no perron e ou no shark bag então a rocha viva ela oferece toda sorte e oportunidade do sistema de filtração mecânico químico e biológico químico por quê? porque quimicamente a reação de metabolização desses organismos elas são elas trocam a sua nomenclatura elas mesclam o sistema então é um conjunto é um verdadeiro conjunto de oportunidades no sistema de limpeza da água e para isso é preciso que a gente tenha a quantidade e a qualidade rochas de qualidade com nível adequado de porosidade e como é que eu descubro isso? nada é não há nada mais fácil de te dar essa resposta do que observar como é que é uma rocha natural a rocha natural ela oferece desde microporosidades capilares às vezes até mais fino que um fio de cabelo humano até buracos tutos dutos onde você consegue colocar o dedo colocar sem nenhum problema grande então é toda essa oportunidade que a rocha tem de vários níveis diferentes de porosidade como se fosse uma peneira em escala onde você tem uma peneira com uma trama maior depois na segunda camada uma menor na terceira na quarta na quinta na sexta até chegar na microporosidade e lá pela baixa taxa de oxigênio ela oferece ao seu aquário ao seu sistema a condição fisico-química adequada biologicamente falando para crescimento e proliferação das bactérias interessantes e benéficas ao sistema é é preciso a gente tomar um cuidado final que todo esse tudo isso só é possível graças à circulação do aquário então se você não tiver um sistema de filtro de circulação onde você faça com que toda a água possa se movimentar e não é é diferente dizer isso do que dizer coloque o máximo de movimento possível quanto mais movimento melhor eu já vi aquários onde muitos principalmente LPS não se desenvolvem simplesmente porque a a circulação está muito intensa e com isso eles ficam o tecido mole ele quando ele tenta crescer e proliferar ele acaba se ferindo se machucando no próprio esqueleto do coral e isso é conhecido isso tem toda a literatura basta qualquer livro desses que a gente tem aí acesso que vocês vão verificar o que eu estou falando vão confirmar o que eu estou falando ok bom deixa eu dar uma geral deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa hum não acho que é só tá reforçando mais essa questão aí das quantidades de circulação que está diretamente ligada à filtração a gente sempre preconizou como base como início 20 vezes o volume da vitrine tá e para SPS um pouco mais pode ser utilizado é dependendo da forma como você coloca as bombas às vezes é mais eficiente você ter 20 vezes o volume do aquário para SPS do que aquários que eu já vi com 40 vezes o dobro uma bomba 2 mil resolvi o cara tem 5 mil litros mais que o dobro e a circulação não está legal porque se você pega uma bomba de 5 mil e coloca ela próxima à superfície apontando para cima toda força todo o benefício da pressão da água ele se vai já se você coloca ela mais baixa apontando para cima você sopra aquele volume maior de água numa situação melhor e aí a força não se dispersa na atmosfera você não está soprando ar você não usa como ventilador mas como bomba de circulação entendeu então é interessante isso fechamos acho que sim então vamos lá o like não esquece do like o like ajuda a gente eu nunca falei isso você pode dar o like ativa o sininho para vocês receberem entenda que enquanto vocês não elevarem o número de likes no nosso vídeo nosso vídeo não é indicado pela plataforma do youtube a outros aquaristas então vamos deixar de ser egoísta né vamos deixar de pensar só em nós mesmo tá bom então vamos lá congresso nacional de aquários marinhos em gaieiras óbidos portugal ok dia 3 e 4 de junho é só acessar aí ó dá uma olhada no qr code estaremos presentes no rift day também com o nosso amigo lá da eletrônica seco e skimmers a vive empresa a vive fabricante de skimmer reator de calça etc etc dias 16 e 17 de setembro vai lá tomar um café com a gente conhecer e prestigiar o evento ok temos o livro tá aqui carlinhos temos o livro aquários marinhos de recife de corais montagem e manutenção setenta e oito reais dá o like o nosso curso básico de aquarismo marinho disponível grupo vip aquaristas aqua show legal demais a galera adora ficar conversando conosco lá o tempo todo o mais que a gente tem e toda a linha de suplementos aqua show incluindo aqui carbon mais nova membro mais novo membro da nossa família tá fechou agora sim fechou ai meu deus quase que eu derrubo o livro dentro do santo da grande praia olha a maré baixa ai ó a gente não faz mal não não faz não dá o like pessoal muito obrigado meu deus muito obrigado aos meus antepassados obrigado papai obrigado mamãe aos meus seguidores a minha família a minha esposa obrigado a vocês pessoal ao toque tchau e até breve fui tchau 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 E aí